Embora algumas pessoas não gostem desse tipo de tema, eu acho que tem que ser sim abordado aqui no canal Porque é um canal, em sua maioria, para mulheres Há uns dias eu pedi pra que vocês mandassem um tema pra eu falar no MaquiFala E muitas pessoas falaram sobre aceitação, sobre como assumir o cabelo cacheado O que fazer quando as pessoas à sua volta não aceitam o seu cabelo cacheado Como se aceitar, como entender o seu próprio corpo E há um tempo atrás eu recebi um e-mail de uma menina que ela se dizia vítima das consequências Onde ela era abusada por um parente próximo desde a sua infância E quando ele morreu ela se sentia culpada por ele ter morrido, mas de certa forma aliviada E sobre a matéria que saiu numa revista Tim, onde um integrante de uma das bandas que eu acho que também é Tim Falou que trança é legal pra esconder cabelo ruim E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu fiz um vídeo aqui falando sobre cabelo cacheado, sobre moda do cabelo cacheado Que algumas pessoas insistem em achar que cabelo cacheado é moda, onde na verdade é aceitação Mas não entenda aceitação como as pessoas aceitaram o seu cabelo É com você aceitar o cabelo que você tem Muitas pessoas ainda acham que existe um cabelo perfeito, mas na verdade não tem Com certeza o cabelo que você nasceu combina mais com você do que qualquer outro tipo de cabelo Mas você também não é obrigada a usar o cabelo cacheado porque todo mundo está usando Você sempre tem que usar aquilo que te faz bem Se as pessoas à sua volta não entendem que o seu cabelo cacheado tem a ver com a sua personalidade É porque elas não te entendem, elas não conhecem você Então você não tem que se importar com esse tipo de opinião E opinião é uma coisa que as pessoas usam muito hoje em dia pra disfarçar preconceito Existe sim a liberdade de expressão, onde você pode expressar aquilo que você pensa Só que o seu direito de expressão acaba quando a sua opinião ofende, ela denigre, ela humilha Ela é preconceituosa ou quando ela faz mal pra alguma pessoa Eu entendo que nem todo mundo gosta do cabelo cacheado Acha que o cabelo crespo é duro, acha que o cabelo crespo é ruim Acha que o cabelo cacheado é desarrumado, bagunçado, desmantelado Isso eu realmente entendo, é a opinião da pessoa Só que às vezes, quase sempre, essa opinião é disfarçada por preconceito E aí quando alguém fala que trança ou qualquer outro adereço serve pra disfarçar ou esconder o cabelo ruim Aquela menina que usa trança e que ela tá linda aquela revista que é uma adolescente em formação Que ela para pra ler aquilo, que ela tava pensando em colocar trança Ela vai começar a pensar que, poxa, se eu colocar trança vão achar que é meu cabelo ruim Ah, mas se meu cabelo é duro ele realmente é ruim E não é, não existe cabelo ruim Isso é um puro e simplesmente preconceito E aí quando a pessoa que tem esse tipo de opinião é confrontada Geralmente ela responde dizendo que foi uma brincadeira de mau gosto E que isso nunca mais vai acontecer Mas não é brincadeira, é preconceito Infelizmente eu perdi o e-mail dessa minha leitora Eu gravei muito na minha memória porque eu sei pelo que ela passou Já aconteceu comigo de eu estar, de quando eu era muito mais nova Eu queria brincar com um vizinho meu Ele era um senhor mais velho, casado E era uma brincadeira que a gente tinha que ficar de frente Que eram umas linhasinhas que você tinha que colocar na mão assim E cada um fazia uma fase, não sei se vocês já passaram por isso E aí ele queria que eu sentasse no colo dele Eu, de novo, não entendia porquê A mulher dele disse que ia contar pra minha mãe Que eu tava sentando em colo de homem casado Naquela época eu realmente não entendi o que ela quis dizer Mas hoje em dia, tendo consciência Era como se ela estivesse dizendo que eu, uma criança de 5, 6 anos Tinha a culpa de estar sentada no colo do marido dela Vocês conseguem entender a situação? E quando essa leitora me mandou o e-mail dela E ela se sentia culpada por tudo que tinha acontecido com ela Porque ela não conseguia contar pra as pessoas o que tinha acontecido E logo depois ele morreu E ela se sentiu aliviada pela morte dele E ela se sentia culpada por estar se sentindo aliviada pela morte de alguém Eu entendi o que ela tava dizendo E infelizmente não deu tempo nem de responder o e-mail dela Porque eu perdi Mas se você estiver vendo esse vídeo Eu te entendo perfeitamente E nunca, nunca ache que a culpa é sua Sério Nunca vai ser culpa sua Você não tem culpa do preconceito dos outros Você não tem culpa do machismo dos outros Você não tem culpa das pessoas não terem noção dos seus atos Você não tem culpa das pessoas não medirem as consequências do que fazem ou falam E você não tem culpa de uma pessoa achar que ela tem o direito de se assediar Só porque você tem um corpo bonito Só porque você é gostosa Só porque você tem um corpo escultural Só porque você usou uma roupa X ou Y A culpa nunca é sua E sempre que alguém fala que quase assumiu o cabelo cacheado graças a mim Eu que ajudei ela a aceitar o cabelo dela Fico extremamente feliz Eu me sinto na obrigação de fazer esse tipo de conteúdo aqui Pra deixar claro que o seu cabelo é maravilhoso Que ninguém vai dizer pra você Como você deve usar o seu cabelo ou não O que é bonito ou não em você Sabe? Eu queria muito fazer esse vídeo Tanto por aceitação Quanto por culpa da vítima Quanto por assédio Você não tem culpa nenhuma E se por algum acaso Você passe por algum tipo das situações Faça uma denúncia Racismo é crime Assédio também é Ou outras coisas muito piores do que assédio Não fiquem constrangidas Ou com medo Porque vão contar pra sua mãe Vão contar pros seus pais Vão te matar Quem faz esse tipo de coisa Geralmente ameaça você de alguma forma Ou faz chantagem com você Não se deixe levar por isso Porque isso vai ser sempre uma bola de neve E se por algum acaso Você não queira denunciar Ou você não queira trazer sua dona de novo E se você sinta uma culpa dentro de você Por algum motivo Seja lá qual foi o que aconteceu com você Não se sinta culpada A vítima nunca é culpada Do que aconteceu com ela Espero que esse vídeo não tenha ficado muito sério Muito papo de Sabe Psicóloga Mas eu queria mesmo Bater esse papo aqui com vocês E queria que vocês comentassem aqui abaixo Como vocês se aceitam Como vocês se aceitaram Se tinha alguma coisa que incomodava em vocês E vocês aprenderam a gostar Como vocês aprenderam a se aceitar E se achar mais bonitas Com algum defeito que você acha que tem E que você possa dar dicas para outras pessoas Que também estão passando pela mesma situação Muito quando vocês interagem Quando vocês dão dicas Quando vocês ajudam umas às outras Eu quero muito que esse vídeo Seja esse tipo de vídeo Onde você possa colocar um defeito seu Uma coisa que você está passando Que você precisa de conselho Ou que você precisa de ajuda Comente aqui abaixo Que com certeza vão ter vários leitores e leitoras Que vão te ajudar aqui abaixo E eu também vou responder todos os comentários Se tiver algum comentário machista Homofóbico Grosseiro Ignorante Arrogante Ou sem educação Eu com certeza vou excluir Porque eu não quero esse tipo de comentário aqui no meu canal Manda seu e-mail para Meajuda Arroba Faladantas.com Que lá eu vou receber todos os e-mails de vocês E coloco o assunto Sobre o que é o seu problema Ou a sua dica Ou o seu acontecimento Pode ser Seja lá o que for De namoro De amiga De cabelo De relacionamento De relacionamento com os pais Enfim Qualquer coisa que você vá passando na sua vida E queira que eu comente em vídeo Que eu dê conselhos Ou pedir conselhos para quem me assiste Manda um e-mail lá para mim Um grande beijo Até o próximo vídeo E vou esperar os comentários De vocês aqui embaixo Tchau